Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional Nós vamos falar sobre as crianças, a infância e a salvação Nós vemos na Bíblia em muitas passagens, Jesus fala bem de minhas criancinhas E trata ela como, fala assim, olha, os homens, as pessoas devem ter a inocência de uma criança Como se aquela criança está preparada, vamos dizer, vai morrer e uma criança vai para o céu Nós vamos falar um pouco sobre isso O que acontece com crianças que quando são novas ou ainda bebês vêm a falecer, vão para o céu Como é que a gente trata essa questão da salvação e a inocência? Existe uma fase, um nível, uma idade, um período onde a criança, um bebê, enfim, perde a inocência Se a partir desse ponto é necessário algum tipo de confissão de fé em Jesus Cristo para se ter a salvação A gente vai falar um pouco sobre isso também e entender a apresentação, batismo De alguma maneira isso influencia se uma pessoa é satanista, se uma pessoa é cristã, se uma pessoa é católica, é islã Vai e apresenta ou batiza, como for, uma criança, um bebê na sua religião ou na sua prática de fé Isso muda o status quo da salvação de uma criança, se ela falecer ainda inocente, pequena Vamos falar um pouco sobre a infância e a salvação, como é que os homens veem isso, como é que Deus enxerga o que a Bíblia fala sobre a santa Para falar sobre isso, recebo ele que é bispo primais da Igreja Apostólica Manuel em Campo Grande Também é teólogo e historiador, bispo Alexandre Pereira, bispo, bem-vindo até nós na geral Muito obrigado por ter me chamado mais uma vez, estar aqui, estamos muito felizes, sabendo que a Boas Novas é uma casa muito especial para nós Vamos falar sobre esse assunto, eu acredito que é um assunto muito importante Não de verdade para colocarmos aquilo somente que acreditamos, mas sobretudo para poder ampliar a visão de muitas pessoas E sobretudo quando nós vamos falar sobre essa questão de salvação e criança, nós vamos falar sobre morte de criança Tem muita gente em casa sofrendo com isso Quando eu falei que viria aqui para falar sobre esse assunto, algumas pessoas conversaram comigo nas redes sociais Sobretudo falando que perderam filhos com o caso de uma senhora, que é uma que perdeu uma menina com 6 anos de idade Crente, doente e oraram por muito tempo, mas a menina infelizmente não ficou curada e faleceu E existem muitas pessoas sofrendo com isso Ou esse assunto ele é colocado em um polo muito extremo ou ele é colocado no outro polo muito extremo E como eu sempre digo, a Bíblia nos chama ao equilíbrio e é sobre isso que nós queremos falar Para a presença do bispo também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí da Rua Bahia Pastor Amós Rubens, pastor bem-vindo Pastor André, nobre bispo Alexandre, ouvintes também em todo o Brasil É um assunto realmente muito interessante, já visto, como já colocou também o bispo aqui O número de crianças que nós temos nessa nação e no mundo E é sempre uma questão polêmica quando se fala disso Acho que o tema é muito auspicioso e acredito que vai acrescentar muito conhecimento e fé Nas pessoas para entender, sobretudo a questão da família, que é onde tudo começa E a gente sempre tem essa preocupação Então você que está nos assistindo e que tem crianças, tem seus filhos Se não são crianças, mas foram Ou, na verdade, você agora, que é casado e casou recentemente E sua esposa está grávida, é aí E as crianças? Então acho que esse assunto, pastor André, vai ser muito interessante Para a gente criar aqui uma expectativa interessante Porque salvação é direito para todos, né Direito também para nossas crianças, eu não tenho dúvida disso A gente já iniciou, você pode participar durante o programa Vamos colocar na sua tela o contato para você poder interagir com antenados na geral Deixar suas perguntas e os seus questionamentos E isso é um tema atual Até porque quando a gente for falar de questão de salvação de crianças Vamos falar sobre o assunto de pureza e inocência E querendo ou não, cada vez mais tem, vamos dizer assim A idade da inocência, ela tem perdido Pô, se a gente fosse talvez uma criança 100 anos atrás, de 6 anos É completamente diferente uma criança de 6 ou 10 anos hoje em dia Tanto que existem debates hoje até de diminuição da moralidade penal Porque estão achando que a garotada de 16, às vezes até 14 anos Tem gente que defende 14 anos Mata, rouba com maldade mesmo Porque é mal e não tem diferenciação do sentimento que ela tem De um adulto Então cada vez mais a gente vê que as crianças têm sido afetadas Com a perda precoce da sua inocência Por vários fatores, né Principalmente ontem eu estava andando, passei por perto do centro E vi algumas crianças andando assim E a nossa tendência, eu estava com meus pais voltando do aeroporto A nossa tendência um pouco é criminalizar Olha, tá vendo essas crianças cheirando o colo, não sei o que na rua Mas quando você para do outro lado Meu Deus, são crianças que foram jogadas na rua E que defesa e que escolha elas têm Às vezes elas são, enfim Perdem a inocência muito rápida por tudo, né Incrudecem Ficam casca grossa, como a gente fala, na rua Por tudo que sofrem Então quando a gente para para entender também um pouco dessa questão De como a sociedade trata a inocência das crianças É difícil a gente chegar, talvez, e falar Olha, primeiro E aí eu começo nessa pergunta Uma criança quando morre, vai para o céu O que a Bíblia fala sobre essa questão Quando a criança vem a falecer Ainda na época de inocente Depois eu vou querer falar um pouco Que período é esse, o da inocência Como é que você entende, a partir de que ponto Uma criança tem percepção Que ela precisa fazer uma escolha A questão é importante Eu quero começar apontando para o que você disse Existe um texto muito importante Depois tem um vídeo também do Augusto Cury Falando algo que é muito importante Da qual ele diz o seguinte Uma criança hoje, de seis anos de idade Tem mais conhecimento Essa criança tem mais arcabouço cultural Do que possuía César Na época do Império Romano Estou falando de César Augusto Ou seja, aos seis anos O cara que mandava no mundo, praticamente Aos seis anos, no mundo conhecido Ele mandava em tudo Roma era o maior império conhecido do mundo E uma criança hoje, de seis anos Tem mais conhecimento Do que César possuía naquela época Mas em que pese dizer Que uma criança hoje, aos seis anos de idade Tem muito conhecimento Saiba usar todas as tecnologias Ainda assim Existe na memória dessa criança E sobretudo na consciência dessa criança A questão de ser criança Que isso não mudou nunca E o que dizer, por exemplo Sobre a questão bíblica Das crianças que morrem Bom, eu preciso voltar A raiz da questão da Bíblia Os judeus Eles fazem uma Uma cerimônia chamada Bar Mitzvah Quando o menino tem 13 anos de idade Quando eles entendem Que o menino torna-se um homem E ele então pode comentar a Torá Eles entendem que esse menino Com 13 anos de idade Já tem plena consciência E acima dessa idade Então ele já está responsável Tanto é que na cerimônia do Bar Mitzvah O pai que está ao lado dele Coloca a mão no ombro dele E diz Eu não sou mais responsável Pela vida desse menino Apesar de continuar sendo o pai E enfim ensiná-lo uma série de coisas A igreja, a igreja evangélica Ela acabou tomando essa idade Aproximadamente entre 12 e 13 anos Por exemplo, para batizar a criança Para entender que ela ali tem consciência De que pode ser batizada E aí então ela poderá, por exemplo Entender o que seria a salvação Porém, a questão vai muito acima disso aí Muito acima do batismo Até porque, se a gente entender Que a cerimônia do batismo Não vai salvar aquela pessoa Em momento nenhum a Bíblia diz Que o batismo salva Mas que é confessar a Jesus Cristo Isso vai depender da questão até Da consciência primária Ou seja, aquela criança que é muito novinha Mas nós temos casos E muitos casos Isso não é Porque a Bíblia vai pela questão da regra E não pela exceção É aquela história da mulher que se casa com um homem Que não é crente Mas ele se torna crente durante o casamento Isso é exceção A regra é que o crente case com o crente Pronto Mas é uma questão interessante Que nós estamos vendo Eu vejo muitas questões Muito disso acontecendo na igreja De crianças com 6, 7, 8 anos de idade Terem experiências com Deus importantes E não são somente experiências Como por exemplo Com o Espírito Santo Ou qualquer outra coisa Experiências de entender de verdade Quem é a pessoa de Jesus Mas ainda assim Quando Jesus diz que das tais é o reino dos céus E que nós homens Temos que nos tornar E ter coração como delas Não há dúvida nenhuma Que uma criança Em tenra idade Falecendo O céu é dela Até porque a Bíblia diz Paulo chega a dizer Que o Espírito volta para Deus que o criou Então ele veio de lá Então ele volta para Deus que o criou Então uma criança Ainda E aí eu vou lá Nesse caso do garoto que cheira cola Certa vez um menino chegou para mim Me pediu dinheiro E eu sou resistente em dar dinheiro Por conta de uma série de questões A gente pode falar isso depois E a minha esposa perguntou para ele Você vai fazer o que com esse dinheiro? Você vai cheirar cola? Você vai beber? Você vai... O menino tinha aproximadamente 11 anos E ele falou assim Não, com esse dinheiro eu quero comer Eu falei Por que? Se fosse outro dinheiro? Ele falou E ele disse uma coisa que nos chocou bastante Ele disse Se tivesse frio Eu ia beber para dormir Então Quem estava conosco na mesa Falou Que coisa absurda Eu falei Não, eu entendo ele Porque se eu estivesse no lugar dele Talvez Se eu não tivesse a mesma estrutura familiar Se eu não tivesse Tudo que eu tenho à minha volta Eu faria a mesma coisa Então O que é importante Que as pessoas em casa guardem É que A criança de verdade A gente não tem que esperar ela descobrir O quanto miserável ela é Até porque não é essa a realidade Por isso eu queria depois Se a gente pudesse falar Por exemplo A questão da ceia Inclusive Dá a ceia a criança? Não dá Batiza? Não batiza A gente tem que entender Que a gente precisa sublimar essa questão De ver que está acima disso Não é só uma coisa tão taxativa Perfeito Você corrobora isso Uma criança morre Ainda novinha Talvez Não atingindo essa idade Que a gente fala Da decisão Ainda está na inocência E você acredita de fato Vai para o céu E como é que você vê Essa questão de perda da inocência Onde é que acontece? Então Na verdade é assim Eu corroboro Até com o que o bispo Colocou sobre a questão Ele trouxe dados aqui Importantíssimos Mas é importante também A gente frisar Que a questão da criança Que a gente vai esbarrar O que é a fase da inocência? Foi falado aqui sobre Eu inclusive Uma certa época da minha vida Eu fui motorista particular De um judeu E nós íamos muito Eu levava ele muito em Bar Mitzva De meninos E pude assistir Ele gostava muito Ele era da tribo de Levi Sabe muito de conversar comigo Na época já era evangélico Aliás sempre fui evangélico Mas já era presbítero Enfim estudante da Bíblia E a gente discutia muito Sobre essa questão Da criança E da inocência Porque qual é a fase da inocência? Você falou ainda agora aqui Sobre crianças de 14, 15, 16 anos Eu não sou tão velho Tenho 53 Fui criado no Evangelho Mas com essa idade A gente brincava de garrafão A gente tinha uma infância Até os 13, 14 anos Apesar de ter começado Trabalhar muito cedo Então a questão da infância Da criança Se ela vai ser salva Aí pra nós aqui Sobretudo na cultura Nossa do Brasil Que a criança Que um jovem Até 18 anos hoje Você falou sobre a discussão Ainda da menor Da maioridade Penal Mas é criança Um menino hoje De 13, 14 anos Com todas as suas debilidades Criminalidade E vai dizer Eu sou de menor Sou de menor E aí Essa criança De 17 anos Se ela hoje Estando na delinquência Leva a alvejada E isso tem acontecido Agora Enquanto nós estamos aqui Nesse programa Nessa tarde Quantas crianças Estão sendo mortas E aí Vai pro céu Enfim Então A palavra de Deus Ela fala sobre esse período Da inocência Nós estamos Quando se fala de criança A gente sempre pensa Numa criança de 8 De 6 De 7 De 5 De 10 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 Nós entendemos Que A palavra de Deus Ela vai falar O Senhor Jesus Ele fez essa colocação Bíblica E o bispo aqui Falou Sobre Deixai vir a mim As criancinhas Porque das tais E aqueles que se fizer Como uma criança Então assim Bíblicamente falando Nós entendemos Que a inocência Se a questão toda Está acontecendo Dessa exacerbação De crianças aqui No mundo Crianças que entram Jovens de 16 15 15 15 14 Anos que entram Dentro de escolas Alvejando Alvejando Matando Se matando Eu não tenho Eu não tenho Hoje é 23 18 A minha mais nova Mas você que tem um filho De 6 7 anos 5 2 anos Que quem sabe Veio a óbito Aí nós dizemos Poxa foi para o céu Um anjinho E aquela de 14 anos Que morreu Dentro de um pneu Lá em cima No morro Do faz quem quer Ou qualquer um Desses outros morros Sem ser pejorativo Se ela também Beber para poder Me esquentar Se você parar Pensar E entender A vida dela Ela faz isso Na inocência De se proteger Não tem maldade Nela em pegar E beber Para poder Enfim Passar uma noite De frio Que ela não consegue Tudo mais Será que é possível A gente ponderar E entender Que algumas crianças Cometem até crimes Na inocência Sendo influenciadas Por pessoa Visto aqui O que mais acontece Hoje é Há pouco tempo atrás Teve uma loucura Na internet Nas redes sociais E foi até Para a televisão Debatido De um pai Que pegou Acho que uma criança De 6 ou 7 anos Que a menina Estava dançando funk Era MC Não sei o que E ela fazia Posições sensuais E rebolava Como se fosse uma adulta Com toda a sensualidade Vamos dizer assim É a maldade de um adulto Mas você Ao entrevistar E você via a menina Falando Nossa é uma criança Será que é possível Uma criança Tomar um ato De criminalidade Na inocência Assim como talvez Eu entenda Que esse garoto Queria beber Dentro de uma inocência De querer se proteger Para poder dormir Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já Você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Vem Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto